Fala pessoal do canal, hoje vou passar um treino de pernas inferiores pra essa pequena aqui. Gente, confesso pra vocês que eu tô com meio medo, porque assim, quem conhece o ninja vê ele no Instagram, vê ele massacrando as meninas, né? Mas eu falei, se eu conseguir treinar com a Alcione, já é um passo pra conseguir, pelo menos é regal no mundo. Não, na peneira você já passou, Alcione é a nota de corte. Então vamos lá, pessoal, ênfase em posterior e glúteo. E daquele jeito que você já conhece, vamos com a gente. Então a gente vai começar na cadeira flexora, é sempre bom ter um filho indoatleta, ela já sabe que, em comparação com a mesa, ela tem uma ativação melhor, ela se sente melhor fazendo a cadeira flexora. Então, sem segredo, que vocês sabem, primeiro exercício é sempre começamos com aquecimento. 15 a 20 repetições, duas séries, uma série mesmo, se ela já se sentir bem pra ir pro trabalho, já é o suficiente. Tranquilo? Fácil, né? Quer aumentar um pouquinho a carga? Uhum. Aí é 15? É, vamos continuar pra 15, mas o que eu quero? Ainda é uma série de aquecimento, você tem que parar antes da falha. Não, então tipo, não se estresse, começou a arder, assim você já pode, tá? Se der 15 e não ardeu, faz. Geralmente é isso, né? Se é um bagulho que você gosta, é porque é bom. É. Igual o quadríceps, porque eu falo, meu, por que você tem um quadríceps maior evoluidão? Porque eu adoro treinar quadríceps. Eu adoro treinar quadríceps. Tipo, você viu os agachamentos lá, tipo, meu, é o meu treino favorito, então você vai... Não é o calo, você arregaça. Agora as outras partes, tipo, a parte, assim, posterior e tal, eu tô martelando bastante agora. Tá. Mas vai ser, vai ficar melhor que o quadríceps, né? A pior coisa que você pode fazer na cadeira flexora é explodir e voltar. Bombar assim a mão. Eu quero que você conduza. Leva, aperta e traz conduzimento. Leva, aperta, traz conduzimento, tá? Então, seria a mesma coisa proporcional àquela galera que treina a panturrilha aqui. Tá ligado? Aqui a gente já, pelo menos, espero que vocês de casa também saibam que o controle no squeeze da panturrilha é muito importante. Assim como o controle no squeeze do posterior é muito importante. Lembra de não descer só nessa, tá? Só um aquecimento. Já. Falou na hora. Falou na hora. Sem jogar, tá? Se matou 8, tá de boa. Não tenta fazer mais rápido pra poder... Ah, deixa eu matar 12. Não. Faz o que der pra fazer. Se não conseguir chegar em 8... Importante também é o movimento, né? Isso, importante é o movimento. Se não chegar em 8, é só diminuir pra poder chegar em 8. Beleza. Beleza. 12, né? Xiii. Fez 12, dá pra fazer 13. Então dá pra gente aumentar um pouco. Já vou prender meu cabelo porque já é o primeiro exercício. Olha o estado. Então vão ser 3 séries no total, tá? A gente já fez a primeira série de trabalho, tá? Tem mais duas. A última vai ser uma série principal. Nessa última a gente vai trabalhar com repetição forçada. Então você vai fazer e eu vou te ajudar a ir além. A gente não vai parar nas 12, hein? A gente vai tentar fazer até os seus olhinhos virarem pra fora. Tá bom? Então os olhinhos viram ao contrário. Vamos. Perdição parcial. Você não vai trazer até a metade pra não ficar difícil, você volta. Você tem que se prender. Tudo. Tá. Você só vai voltar a fazer outra quando você terminar se prender tudo. Bora pegar essa dor. Bora. Squeeze. Beleza. Beleza. Tudo que eu tenho na boa. Descansa bem, pra descansar um pouquinho a mais, tá? Essa é a série que você falou que é essa. Agora vai ser a principal. Aí a gente coloca mais peso? Vamos manter a carga, só que a gente vai fazer um volume bem alto. Bem alto mesmo. Aí, continuando com o dedo lá, squeeze. Isso. Isso. Tá? Vai piorar. Eu vou te conduzir. Tá. Você vai sentir que eu vou fazer junto com você, mas nunca me deixa fazer sozinho. Nenhuma repetição. Beleza. Eu vou te ajudar. Mas o trânsito é seu. Segura o B.O. Quando a gente trabalha com bastante identidade e tem bastante experiência, a gente trabalha com menos volume. Porque nada que a gente faz é à toa. Eu só vou fazer uma série de aquecimento se eu precisar. Eu só vou fazer uma série pra testar peso se eu precisar. Mas eu sei que peso que eu tenho. Eu já entro aqui, já vou fazer uma, duas séries só. Mas são as duas séries muito intensas com a necessidade de voltá-lo. E você não vai errar. Não vai ser nenhuma jogada fora. Nenhuma você vai explodir. Entendeu? Vai ser toda de vomitar. Beleza. No meu treino geralmente, o que eu faço? Eu tenho uma frequência muito grande. Então tipo, por exemplo, peito. Eu treino quatro vezes na semana. Sério? Nossa, eu treino quatro vezes na semana. Perna eu treino quatro vezes na semana. Só que assim, volume menor, intensidade notável. Se eu falar pra você tipo, vamos lá fazer agachamento. E a gente vai falhar no agachamento. Numa carga alta. Vai falhar no agachamento. E depois tirar você do agachamento e colocar você num lag. Colocar você numa extensora. Colocar você pra fazer passada. Você acha que a sua extensora seria tão boa quando a gente chegasse e falasse, vamos fazer extensora? Não. No primeiro exercício não. Porque a gente estimulou eu no primeiro. Sim. Só que se eu pego você e falo, ó, hoje a gente vai fazer agacha. Amanhã a gente dá um tempo. Depois de amanhã a gente vai fazer extensora. Você vai dar seu 100% no agacho e você vai dar seu 5% no extensora. Então a gente prefere, no final, vai dar um volume igual. Só que a gente transforma durante a semana pra poder dar tudo de si. Poxa, que legal. Porque eu também sou dessa seguinte opinião, por exemplo. A pessoa pensa, ah não, porque se você treinou perna hoje, tem que esperar 2, 3 dias pra treinar de novo. Então não. Entendeu? A gente pode até treinar todo dia. Só que é aquilo. Desde que a gente ondule as intensidades. Então, tipo, hoje a gente vai fazer exercícios de, sei lá, 4 a 8 repetições. Que pesado. Aí amanhã a gente faz 07. De 15 a 20. Tá ligado. Tá ligado? E aí você meio que... Quando a gente vem aqui, a gente não tá crescendo. A gente tá dando um estímulo. A gente deu um estímulo pra hipertrofia. Só que esse estímulo, no passado dos dias, vai caindo, né? Preparou a gente de treinar. Sim. Então a ideia de você dar um segundo estímulo não tão intenso, é você perdurar a sinalização da hipertrofia. Então tipo, você meio que continua desenvolvendo. Entendeu? Porque a musculatura mesmo, 72 horas no máximo, se for muito treino, tá recuperada. A gente tá dando um segundo estímulo. Tá vendo galera? Aulas. 100%. Não é 80. Não é 80. Não é. Então, squeeze. Vamos deixar bater. Vamos. É. Aref. Começou o traseiro, que eu tenho que tirar daqui que seja felão! Vem. Força. Foi isso, vamos Bora Aperta Vamos Vamos Força, não solte, vamos Perna, 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 não amolece a perna Isso, vem Vamos Tudo, tudo, consegue Controle, controle, não amolece a perna Força Última, última, vence essa Vence essa que não te vale Tudo, força, força Controle Controle, controle, controle Nossa Peraí Nossa Meu Curti Curti Meu, tá Com um pouquinho Mas tá de boa, dá pra fazer chifre Você fez glute esses dias, né? Isso Dá pelo menos 5 minutos de descanso Que não foi feito de qualquer jeito Não, parou, já tá Que fica Fica assim Deixa eu mudar O negócio aí, a gente vai montar o chifre Depois que estiver cheio de sangue Aí vai aparecendo bem os cortes Sabe encaixar o pé aqui, né? Pra ele vir aqui assim Eu sei que esse aqui, o esquema dele, ver se eu tô errada Mas é sempre fazer com a contração máxima Começou a falhar, aí eu permito que você jogue um pouquinho a bunda pra você Mas o princípio é a bunda bem travadora Com elevação pélvica Trava na elevação pélvica, né? Trava na elevação pélvica, desce Pô, vixi, vai ser foda o projeto aqui Ele vai subir? Não, tá de boa, tá de boa Tá de boa Bom, tá É... O principal é frear, tá? Então você vai frear até lá embaixo e joga o queixo pra cima e tenta fazer a volta Beleza Se você precisar de força, a gente ajuda na boca Tá Mas a freinagem é sua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Isso Queixo É sua, é sua, é sua Briga Briga que é sua Tá indo, tá indo, faz força Caramba Eu nunca achei te pegar tanto aqui Desse jeito, né? Desse jeito, é A dica que você falou do queixo, realmente, pra subir é muito... É a mesma coisa quando a gente faz agachamento, terra A gente fala queixo pra cima Nunca... Ninguém nunca me falou disso A cabeça pesa A próxima vez eu vou fazer Eu vou fazer isso pra ver se... porque aqui ajuda bastante o queixo É a mesma coisa quando você tiver um agachamento pesado... Se tiver no agachamento pesado, geralmente o pessoal gosta de mirar um ponto fixo, né? Fazer os agachamentos aqui Sim, eu faço isso Faz aqui, eu já vi isso fazer Então, tipo, quando você estiver numa carga que você estiver brincando... se você olhar pra cima, você sobe fácil Meu, nunca... Próxima vez eu tentar Será que vai uns 10 quilinhos a mais no agachamento com essa técnica aí? Vai, viu? Vai, pior que vai Ainda mais se você viu o vídeo de periodização... que eu não sei que timeline que saiu... se ele saiu antes ou depois desse vídeo... mas ele vai sair... Deixa eu ver... Não me filma, tô brincando, ai gente, eu falo que assim, se você não, se você acaba o treino bonitinha, quer dizer que você não treina direito, volta e faz de novo, volta e faz de novo, aqui são tantos ninja, só mais um, então como de costume, série principal Nessa série principal a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente não vai fazer repetições forçadas, a gente vai fazer um cluster set, uma série parcelada, então por exemplo, aqui a gente tá morrendo nas oito ou nove repetições, só que eu quero que você me dê doze, como que a gente vai fazer isso? Eu vou parcelar em três vezes, pra fazer quatro, descansar um pouquinho, inspirar uns dez segundos, mais quatro, expira dez segundos, mais quatro, tá? Eu já fiz esse cluster set na pélvica, elevação pélvica, na pélvica, faz bastante, porque geralmente com muita carga, tipo quando eu treino que é muita carga, você conseguir aumentar o volume, a gente faz isso? Isso, já fiz esse na elevação, é legal essa variação, eu gosto muito de rest pausa. Eu gosto, mas tem que ser alguma coisa que seja exercício de fácil entrada e saída, que é o que a gente fala basicamente, cadeira extensora, legal, rest pausa? Sim, rest pausa eu falo sempre. Agachamento livre, legal, rest pausa. Agachamento livre nem dá. O pessoal de casa entendeu, o resto de pausa que a gente faz é como se fosse a série descontinua que a gente falou, né, parcelada, só que em vez de ser repetições fixas, que a gente falou, quatro, 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 é falha, falha, falha. Então, tipo, você falhar no agachamento, sozinho, não é uma coisa muito inteligente se fazer. Não, não mesmo, ainda mais no livre. Ainda mais no livre, exatamente. Tem que ser quatro perfeitos. Um, quatro, respeito. Dez. Preparo. Dois. Um. Só dentro. Dez e fala pra dentro. Pode virar um pouquinho pra puxar. Quatro. Dez. Dez segundos. A última. Se conseguir passar de quatro, passa. Tá. O importante é travar. Eu vou te tirar de lá de baixo. Se eu subir sozinha, é o que eu fiz isso aqui. Mais que quatro. Dois. Mais que quatro. Dois. 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 Ai, não vai. Vou mais uma. Vou mais uma. Dá pra gente. Dá pra gente. Faz a gente mesmo. Faz a delação pra ela. Não vai. Nossa, meu Deus. Isso é falha, tá? O pessoal de casa entende o que é falha. Não é quando fica difícil. É depois do que fica difícil. Mais um pouquinho depois. Acho que acabou, né, Lívia? Já. Chega. Não, o trem inteiro. Ah, vai. Pra eu descer a escada agora. Agora a gente vai fazer um alongamento forçado, tá? Um alongamento extremo que a gente fala. Você vai pegar uma carguinha, dois halteres. Você consiga fazer umas 15 repetições de estifo, mais ou menos. A gente diminuiu na metade dessa carga. Então, ah, se eu consigo fazer com 20 quilos, vou pegar 10. Então, vai alongar. Bunda empinada, joelho esticado. O máximo que você conseguir. Chegou lá naquele ponto, vai ficar de 60 a 70 segundos. Imediatamente depois daquele exercício. Então, agora? Agora, já. O que é importante? Empinar bem a bunda. Não soltar o quadrado lombar. Forçar pra esticar o quê? Isso. Força pra esticar. Eu sei que é uma dor desgraçada, tá? 60 é obrigação, tá? 60 é obrigação. O tempo todo forçamos para esticar o joelho e combinar mais a bunda. Isso. Fica lá. Então, a ideia é por trás do alongamento extremo. Além de impedir o fluxo sanguíneo, ele ajuda bastante a prevenir lesão. Como todo bom barombeiro das antigas aí, odeia fazer alongamento. Isso aqui é uma forma também de fazer um alongamento forçado na ilícita. Então, a partir do momento que você conseguir bater os 120 segundos, a gente sabe que, ó, semana que vem, quando você for fazer de novo, você pode fazer sempre, aí você consegue bater o tempo. Certinho. Aí você, semana que vem, faria uma carga maior. Porque você bateu o tempo máximo. É tipo aquilo, ó, repetição de 6 a 8. Fiz 8, vou aumentar a carga. Alguma coisa. Só tem um tempo. Bateu 2 minutos, dá pra pegar o 12 na próxima vez. Entendeu? Bateu 2 minutos de novo? Isso. Fazer um leg pressinho que ela treinou recentemente, mas foi liberado. Foi. Foi liberado. Vamos embora. A trágua tá boa. A trágua tá boa. Ó, tudo certo. Pode guardar um pouquinho. Tá bom. É aquilo. É o que a gente chama de série de reconhecimento. Não quero que você se estresse com a carga que é uma churuca do seu jeito. Obrigado. Você acha que você faria quanto com mais? Uns 15, 20 e tal? De boa, né? Ah, umas 15. Só assim. Vou colocar mais duas placas a cada lado. De 20? Uhum. Tá. Deve dar umas 8, né? Uns 6, 8. Vamos embora. Vamos ver. Coloque a gente e vê no que dá. A gente vai fazer um tipo de cluster set de novo. Beleza. A gente chama esse cluster set de musk around. Quem tá ligado aí já sai. São 6 séries de 4 repetições com 10 segundos de descanso, tá? As repetições, elas não podem ter pausa em cima nem embaixo. Ela tem que ser contínua e perfeita. Eu quero, tipo, meu, imagina que tá uma sala de educação física, você vai ensinar pros professores como é que faz leg press. Tá bom? Tem que ser perfeito de repetição. E aí só tem que fazer quantas? 4. Vai fazer 4 repetições, guardar, trava. Claro. Descança 10. Mais 4. Se for necessário, a gente, você tem direito a um drop. Mais que um drop você não pode. Drop. De carga. Tá? Tá. Então, tipo, quando você tá fazendo, você travou em alguma. Porque na terceira tentativa ali, você vai fazer 4, você fez só 2. Aí travou. Aí eu posso diminuir um pouco. Mas eu não posso diminuir mais. Tá? Mas a tecnologia eu posso. 6, né? Essa vai te dar praga. Controla, desce. 2. 2. Controla até lá embaixo. Guardou? Traga. 10. O. Agora. Lá embaixo. Va embaixo. Dois 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 Acabou? Foram dois Um Boa, agora sim, é isso Dois Não para, lembra que não pode parar, continua Três, vai Guardou? Nidia, você tá forçando Tá sim Quer que eu fique pra lá? Eu fico pra lá Aí você tem que levantar sozinho Pode ser? Prepara? Guarda Você Passa em tudo, que nem as outras Dois Bate, leva, controla o bagulho Isso Estou com você Quatro Tira Trava Cinco Essa é a última? Isso Bora Se conseguir mais de quatro, continua Vambora Aqui não vai Vai, subiu Controle, sem bater, se bater eu não vou pra repetição Leva Isso Vamos Desce tudo Força Olha aí Vai embaixo Confia, confia, tô com você Tem mais, tem mais, vamos Força Tem outro Último Leva, calma, vai embaixo, força Olha aí Cheguei, tá bacila Olha aí, essa loucura Olha aí Tá bem, hein? Só dropar, entendeu? Então isso é um sinal pra gente Semana que vem Aumentar Entendeu? Porque você tem direito a um drop Tá? Ah, então Então a ideia é você, tipo Na segunda tentativa dropar Menos do que isso já não enrola, tá ligado? Fazer uma e já falhar, não enrola Então dá pra colocar duas de vinte, né? Dá pra colocar mais duas de vinte Beleza Mas foi bem, né? Foi bem Mas eu quase morri Tudo bem, normal Seus alunos devem te amar, né? Se normal eu coloco uma anilha a mais Então todos me amam bastante Aqui vai ser como série normal? Vai ser uma série normal Um clump setzinho Mais volumoso, sabe? Em vez de carga Já que você bateu ontem Foi ontem? Foi Então Foi aquela ideia que eu te dei ontem Imagina do princípio que você bateu forte, pesado ontem Hoje vai ser mais plump, tá? Mais Sim Como ela treinou glúteo intenso ontem Agora eu optei pra gente fazer só um pump set A gente fez os isolados de posterior e tal Dei uma porradinha ali no leg press de multiarticular e tal Mas... De glúteo só um pump setzinho Deixa aí nos comentários se vocês quiserem um treino só de glúteo também intenso Essa não ia sofrer na minha mão Ai Nossa, não basta mais Tá bom Fiz Acho que dezesseis, tá? Quanto tempo a gente descansa? Dá um minutinho Um e meio Quando é mais intenso a gente descansa mais A gente ia dar uns dois, três minutos Agora um pump set não precisa Sempre que vocês forem fazer um exercício Acha a base primeiro, tá? Não adianta querer se arrumar no meio do exercício Principalmente quando tiver uma carga alta Se tiver intenso Se você quiser ficar dando passadinha pra poder se ajeitar Vai dar merda isso aí, tá? Aperta sem dó de você lá em cima A cada repeticão Sem dó de você, aperta o bagulho Não desce não Aperta Desce Ah Dá três aqui? Três Só três Boa Mas é mais um então A próxima até os olhos saírem pra fora de novo A primeira foi dezesseis De sete Mas tem que sair quantos? Tem que sair pelo menos cinco Que é de quinze a vinte Depende De quinze a vinte Quanto que você quer melhorar? Vinte Então faz vinte É Potente Sobe Não Potente Controle É isso Vai Passa esse quadro no teto, vai Joga É Vamos Vai Bora Vai Acabou? Acabou Já acabou Já acabou Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido as dicas do treino de posterior, isolado e pump de todo o resto. Você curtiu as dicas? Eu achei mais pronta. Gente, primeiramente queria agradecer aí ao Ninja pela oportunidade. Sempre admirei ele aí, ele é um ótimo profissional. E muita honra de estar treinando com ele. Aprendi bastante coisa, tipo alguma série de transformação do queixo ali. Cara, sensacional. Parabéns. E amei o treino, é isso? Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, faz todas essas coisas aí com os colombianos perto. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Falou. E aí Deixe seu like, compartilhe com os amigos, faz todas essas coisas aí com os amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí